Estamos agora no Carnaval de 2024 em Maceió. Nós fomos até Maragogi e conhecemos um passeio que é extremamente novo para muita gente. No caso, foi para nós. O nome dele é Caminho de Moisés. Ele fica na cidade de Barra Grande. Por isso, você tem que ir até Maragogi, que fica a umas duas horas de distância de Maceió, no sentido norte do litoral, e você vai ter que chegar até Maragogi. De lá, você vai pegar um barco, um táxi, ou qualquer que seja o seu transporte. No caso, nós fomos aqui com a Luke Receptivo, que nos levou de Catamarã. Mas o Caminho de Moisés é muito interessante. E esse banco de areia que se forma, ele permite aos visitantes realizarem uma caminhada de aproximadamente uns 800 metros mar adentro, com a maré baixa, lógico, né? Você tem que ter uma pessoa que indique para você. se a maré está entre 0.1 até 0.2. É imprescindível você saber disso, porque se você for com a maré 0.4, 0.5, nem adianta ir lá, porque você não vai ver esse banco de areia. Então, tem que ir cedo, com a maré baixa, nessa escala, né? 0.1, 0.2. E você vai andar mar adentro. Gente, é impressionante. A praia de Barra Grande, ela fica localizada a 3 quilômetros do centrinho ali de Maragogi. Entendeu? E aí você vai fazer um passeio super legal. Me conta aí se você já foi, se você tem novidades, o que você achou. E se você não foi, pergunta a gente aqui, se você precisar de alguma informação. Nós estamos aqui, tá bom? Valeu, obrigada e um abraço. E aí